Olá pessoal, beleza? Então, hoje esse vídeo é um vídeo de atualização para um vídeo que eu fiz um tempo atrás falando sobre como monetizar a sua página do Facebook. Então, eu estou fazendo esse vídeo porque mudou, teve umas mudanças para você que quer monetizar a sua página. Então, pessoas que têm interesse nisso, porque antes, um tempo atrás, você tinha que ter no mínimo 10 mil inscritos no canal para ser uma conta aprovada, para monetizar, para começar, no caso, não nem começar, tem uns requisitos no caso. Um desses requisitos era ter 10 mil inscritos na conta e você tinha que ter, se eu não me engano, 30 mil horas gravadas em vídeos, de visualizações nos vídeos, no mínimo de um minuto cada vídeo. De vídeo, um minuto a três minutos. Então, teve umas mudanças aí. Teve umas mudanças. Eu vou até colocar aqui na tela agora para vocês verem. Não sei. Daí, cada um depois vai poder deixar o seu comentário aí na descrição do vídeo. Se acha que ficou mais fácil, se acha que ficou mais complicado, porque mudou os requisitos deles. Continua a opção de monetização de páginas no Facebook, mas mudou. Mudou os requisitos deles aí. Agora, de 10 mil inscritos que você tinha que ter curtidas aí, curtidas, né? Eu digo não inscritos, curtidas na página, você só precisa ter mil. Então, facilitou um pouco. Mas deixa eu mostrar para você aqui, porque não ficou tão fácil assim. Vamos lá, então, aqui para eu mostrar para vocês como que mudou. O que mudou? Estamos aqui na tela do computador já. Quero mostrar para você aqui. Eu já peguei uma página aqui. Eu vou estar deixando no link, aqui no link aqui embaixo, esse link aqui, do Creators, do Facebook aqui, aqui no Facebook for Creators. Você vai poder colocar a tua página ali e ver os requisitos, se a tua página já está qualificada ou não está qualificada para monetização, ganhar dinheiro com os anúncios que você vai estar podendo colocar na tua página do Facebook. Então, por exemplo, eu peguei uma página nossa aqui. Então, aqui, pode ver que ela mudou aqui. Então, aqui já está para mil, né? Então, ela já atingiu esse requisito aqui, que é mais fácil. E aqui agora? Agora surgiu essas outras opções. o envolvimento, né? Nos últimos 60 dias agora, você precisa ter, no mínimo, você precisa ter 15 mil envolvimento com publicações. Voltando aqui. Então, no envolvimento, aqui, pode ver aqui, então, nos últimos 60 dias, você precisa ter 15 mil envolvimento com publicações. Pessoas que se envolveram com suas publicações, tá? Isso não é muito difícil, não, né? Pessoas que, um post bem atrativo, tem um alcance de envolvimento muito legal aí, você consegue alcançar aí também, tranquilo, tá? Então, aqui, criação, criar conteúdo que gera engajamento. Então, aqui, minutos visualizados, nos últimos 60 dias, você precisou de 180 minutos de visualização entre todos os seus vídeos. ou visualizações de minutos, né? De minutos, de vídeo de 3 minutos. Precisa ter, no mínimo, um minuto. Nos últimos 60 dias, você precisa de 30 mil visualizações por, no mínimo, um minuto de vídeo de pelo menos 3 minutos. Então, aumentou um pouco aqui, complicou um pouquinho mais, aumentou um pouquinho mais os requisitos aqui, né? E, é mais ou menos isso aqui. Então, antes, mas é o que mudou mesmo, porque antes aqui precisava ter 10 mil inscritos, agora só precisa ter mil. Tá? O envolvimento aqui, beleza, eu acho que é um fator que você, que com bons posts, você consegue alcançar fácil. E, agora, só a questão dos minutos aqui, né? Que, antes, né? Tinha só essa opção aqui embaixo. E, agora, aumentou essa aqui, criar conteúdo que enganhe, que tenha, que gera engajamento. Que aumentou aqui, ia ser mais, ficou um pouco mais complicado aqui, né? Pra alcançar, mas nada impossível, tá? Então, o vídeo de hoje, eu queria fazer um videozinho pra atualizar, né? Pessoal, pra atualizar você que quer conseguir aí ganhar uma verba aí, começar a monetização na sua página do Facebook. Então, pra você saber que mudou um pouco aí, né? Os requisitos pra monetização. Vou pegar uma outra página aqui antes de finalizar o vídeo. Pra mostrar pra vocês, por exemplo, uma outra página que tem bastante. Vamos pegar essa aqui, ó. Pra ver que você já muda aqui, ó. O gráfico. Mudou aqui, ó. Essa página aqui, por exemplo, é uma página que tem 13 mil, se eu não me engano. Né? Mas pra quem tem 13 mil, agora aqui mudou, porque antes tinha que ter mais de 10 mil, né? Então, não era qualquer página. Agora, as páginas aí com mil já estão batendo, né? E aqui, agora aqui, é a parte que mais, fica mais complicadinho, mas, é só focar no que precisa aqui, aí você consegue ter o alcance aqui. E lembrando que, depois que você atingir, você vai estar recebendo aí, uma autorização do Facebook, vai estar recebendo notificação, pra estar podendo fazer a notificação, notificação não, podendo fazer a monetização do teu canal, aí vai, vai em outros trâmites aí, que você vai ter que adicionar uma conta, pra estar recebendo os valores, tudo mais, né? Mas isso eu posso estar vendo num próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então tá, o vídeo de hoje era isso, espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo. Grande abraço a todos. E aí